E aí, internet? Gabriel Sapi aqui para o terceiro e provavelmente último vídeo da série que eu tô fazendo sobre o meu processo de imigração. No primeiro vídeo eu contei sobre todo o planejamento e o processo do visto D2, que foi como eu emigrei aqui pra Portugal. E no segundo vídeo da série eu contei desde a nossa chegada aqui no Porto, até o momento em que eu finalmente recebi a minha autorização de residência sete meses depois. E hoje eu vou contar os dois próximos passos que nós demos aqui em toda essa aventura que é mudar de país. O reagrupamento familiar e a troca da carteira de habilitação brasileira pela portuguesa. Bora lá? Então, pra quem não sabe, quase todo visto de residência, pelo menos aqui em Portugal, funciona assim. Você tem o titular do visto, que é a pessoa que aplica pro documento, pra essa autorização. De posse desse visto, a pessoa tira a autorização de residência e essa autorização de residência do aplicante do visto dá uma expectativa de direito a certos membros da família de terem também essa mesma autorização. Você pode fazer reagrupamento familiar com cônjuges, com filhos, em alguns casos até com os pais. Aqui no meu caso, eu fiz o reagrupamento da Tainá, minha esposa. Assim que chegou aqui em casa a minha autorização de residência, eu já comecei a ligar pro SEF pra fazer o agendamento dela pra dar início a esse processo. Falar com o SEF é muito difícil. Tem gente que fica dias, semanas tentando ligar sem conseguir, mas nós demos muita sorte. Na terceira tentativa já me atenderam e eu consegui fazer o agendamento. A gente estava em agosto, aproximadamente dia 15 de agosto, e eu consegui agendar a Tainá pro dia 12 de novembro, três meses depois. O que nem é tanto tempo assim. Três meses de espera, hoje em dia, não é muito, porque o SEF tá abarrotado de trabalho e todo mundo tá esperando muito tempo. Então, quando chegou no dia, eu fui com a Tainá, né? O titular do visto também tem que ir. E nós levamos uma lista de documentos que a nossa assessoria nos passou que seriam necessários pra esse dia. Chegamos lá uns 15 ou 20 minutos antes do horário marcado por segurança, pegamos a senha e nós fomos chamados. Pediram pra eu entrar sozinho primeiro. Eu não sei se isso é normal do procedimento ou se é porque a gente estava em 2020, ainda no meio da pandemia, não sei dizer. Mas enfim, eu entrei primeiro, já tirei do envelope todos os documentos que eu tinha levado, a funcionária do SEF foi pedindo os documentos e eu fui entregando. Inclusive fica essa dica, não chegue com seus documentos e entregue todos, entregue só o que eles pedirem. E até aí tava indo tudo muito bem, até o momento em que a funcionária do SEF começou a pedir documentos que nós não tínhamos levado, porque não estavam na lista que a nossa assessoria nos passou. Por sorte, todos esses documentos eu já tinha levado no meu agendamento e como é tudo escaneado no momento da entrevista, o SEF já tinha essa documentação em arquivo, então ficou tudo bem. A funcionária foi lá no computador, viu que os documentos já estavam todos armazenados lá e nós não precisamos mais levar tudo de novo. Por falar em tudo de novo, eu preenchi novamente um formulário exatamente igual ao que eu preenchi no dia do meu agendamento. E aí sim, depois disso, me pediram pra ir lá fora buscar a Tainá e pedir pra ela entrar. E ela entrou basicamente só pra tirar a foto que ia pro cartão de residente dela e preencher um outro formulário com os dados pessoais dela. Depois disso a funcionária me deu um outro papel pra eu assinar, no qual eu me tornava responsável pela Tainá, porque eu era o possuidor do visto principal e a autorização de residência dela tá atrelada à minha. Inclusive o cartão é até um pouco diferente do meu. E foi basicamente isso, voltamos pra casa e o cartão de residente da Tainá chegou pelo correio menos de 10 dias depois. Chegou bem mais rápido que o meu. E pronto, agora nós dois temos uma autorização de residência aqui em Portugal válida por 2 anos. Depois disso a gente precisa renovar, aí essa segunda autorização eu acho que já tem validade de 3 ou 5 anos. E até chegar à necessidade da próxima renovação, nós vamos ter tempo suficiente vivendo em Portugal pra solicitar a cidadania. Então provavelmente nem vamos fazer isso. Outra coisa que eu fiz desde o último vídeo foi trocar a minha habilitação brasileira pela portuguesa. E mais uma vez, como tudo que eu falo aqui nesse canal, eu vou contar a minha experiência. Boa parte do processo de troca da habilitação brasileira pela portuguesa mudou, né, por causa da pandemia. Muita coisa que era presencial agora é feita pela internet, pelo correio. Mas apesar de tudo, até que o processo foi mais rápido do que eu esperava. Então os documentos necessários são, obviamente, a CNH, um documento emitido pelo consulado brasileiro autenticando a sua carteira de habilitação, um atestado médico feito aqui em Portugal e a sua autorização de residência. Você só pode trocar a sua carta depois de já ter o AR. Então vamos por parte que esse processo foi bem chato. A primeira coisa que eu fiz foi ir atrás desse atestado médico. Eu já tinha tirado meu número de utente, que é o que me dá direito a utilizar o serviço público de saúde aqui em Portugal. Mas quando eu fui procurar o posto de saúde, falaram que os médicos lá não fazem isso. Eles não são obrigados a fazer e eu não podia simplesmente marcar uma consulta para tirar esse atestado. Então pesquisei e encontrei uma clínica aqui pertinho de casa que fazia esse serviço, né, fazia essa consulta e dava o atestado. E o valor do procedimento era 20 euros ou 25 euros, alguma coisa assim. O médico me deu uma folha, mas esse atestado na verdade é digital e é enviado diretamente para o IMT, que é o órgão que cuida aqui do trânsito. Então eu não precisei em nenhum momento apresentar esse atestado nem nada assim. Só fui no médico e acabou. Para autenticar minha CNH no consulado foi meio chato porque foi pelo correio. Então eu tive que ir no site do consulado, baixar um formulário, preencher e enviar pelo correio para eles esse formulário, uma cópia da minha CNH, uma cópia da minha autorização de residência e um vale postal no valor de 15 euros, que é o preço desse serviço de autenticação que o consulado presta. Coloquei tudo isso e um segundo envelope já pago e já endereçado com o nosso endereço dentro de outro envelope e mandei para o consulado. Eles analisaram lá a cópia da minha CNH e usaram o envelope que eu enviei para me enviar de volta um documento com selo do consulado garantindo que aquele meu documento era verdadeiro. E como eu falei, quase nada mais é feito presencialmente. Eu fui até o IMT, dei de cara na porta e lá me avisaram que tinha que ser tudo resolvido pela internet. E foi o que eu fiz. Eu fui no site do IMT, preenchi um outro formulário e anexei lá um scan do documento do consulado autenticando minha CNH, um scan da CNH, um scan da minha autorização de residência e depois foi só esperar. Cerca de 10 a 15 dias depois disso eu recebi um e-mail do IMT com as instruções para pagar uma taxa de 30 euros para gerar a minha carteira de habilitação portuguesa. Aí levou mais uns 10 ou 15 dias para o IMT atestar o pagamento e me mandar um novo e-mail me instruindo a mandar pelo correio os documentos originais. A minha CNH brasileira, a original, você perde seu documento, é uma troca mesmo. E o documento do consulado brasileiro autenticando a minha CNH. O IMT também pede para, junto desses documentos, enviar um papel dizendo em qual agência do IMT você quer ir depois para fazer a sua foto, que é o último passo para tirar a carteira. Eu esqueci de fazer isso, mas depois mandei um e-mail para eles escolhendo a agência aqui de Matosinhos. Aí passaram mais uns 15 ou 20 dias e eu recebi por e-mail um documento que é uma autorização provisória para dirigir. Nessa altura era final de novembro e essa autorização para dirigir valeria até o comecinho de janeiro. Tinha aí uns 45 dias de validade. Mas serve para tudo. Inclusive aluguei carro aqui em Portugal usando essa autorização. Pode usar para dirigir tranquilo. Eu só imprimi, assinei e colei a minha foto nela e pronto, está tudo certo. Aí depois disso demorou mais umas três semanas, ou talvez até mais do que isso, para o IMT me enviar um e-mail dizendo o dia e a hora em que eu deveria comparecer ao IMT que eu tinha selecionado para colher os dados biométricos. Basicamente eu tirei uma foto e assinei lá um documento digital. Isso aí era mais ou menos uma semana antes do Natal, talvez menos. E foi isso. Voltei para casa e pouco mais de uma semana depois eu recebi pelo correio minha carteira de habilitação portuguesa. Esse vídeo está sendo gravado agora no começo de janeiro de 2021. E a Tainá também recentemente começou esse processo para trocar a carteira de habilitação brasileira dela pela portuguesa. E pronto, nós finalizamos aí toda a documentação básica que nós precisamos para viver em Portugal. Já temos os dois autorização de residência com validade de dois anos que também dá autorização para trabalhar. Eu já estou habilitado, já posso dirigir, daqui a pouquinho a Tainá também. E pronto. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que te ajude aí no seu processo de imigração, que você venha para Portugal preparado, sabendo exatamente o que tem que enfrentar. Ou não, né? Porque muita coisa pode mudar de novo. O meu processo foi bem diferente do que eu tinha ouvido falar. E muito em breve, quando essa pandemia começar a largar no nosso pé, talvez tudo volte ao normal e fique um pouco mais simples e um pouco menos burocrático do que foi para nós. De qualquer forma, espero que tenha sido útil. E se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aqui, porque isso ajuda muito o canal a crescer, atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas. E se esse tipo de assunto, Vida em Portugal te interessa, assina o canal porque aí você recebe os meus vídeos assim que eu postar. Então, a princípio, essa série termina aqui, mas se alguma coisa relevante relacionada à imigração acontecer e valer a pena registrar, eu faço mais vídeos e coloco aqui nessa mesma playlist. Beleza? A gente se vê no próximo, então. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!